Porque hoje, além de vocês unir-se na presença de Deus e dos padrinhos e das testemunhas, vocês estão convidando também Jesus e Maria a fazer parte desta família. E para esta noite ser possível poder receber tantas pessoas amadas aqui, ela só foi possível porque algumas pessoas se superaram muito, se esforçaram, não só para esta noite acontecer, mas para manter promessas, promessas que foram feitas de pessoas que não estão mais aqui. Então as coisas não é somente maravilhas, só que estas dificuldades passam ao longo do tempo sem que o casal sofra. Por quê? Porque o amor supera tudo. Porque vai chegar dia que você não vai ver a Gabriela linda e maravilhosa como está agora. O Bete, minha velha, o Bete, para todas elas fiz esse Bete, só para ver elas descendo, crescendo, descendo. E a Gabriela também, não vai ver o Marcos Vinícius perfumadinho e lindo do jeito que tá agora Meu filho, eu não sei como eu vou tirar esse povo do salão Ela vai ser um pouco de vergonha de estudar com isso Na verdade, eu queria falar da superação da minha agora esposa Cada passo que ela deu no sentido do altar Foi uma superação muito grande Não foi um caminho fácil até aqui, muitos de vocês sabem que é mais próximo do que eu imagino E aí, pra beira do altar Foi a maior prova de amor que você podia me dar E eu só posso agradecer e dizer que eu te amo pelo prazer de tudo Pra fazer você feliz a minha vida inteira Te amo, você é tudo que eu amo E aí, pra beira do altar 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 Obrigado.